Fala galera, aqui fala Dedeco, estou de volta a menos com mais um vídeo de Rumo ao Estrelato aqui no canal. E molecada, vocês estão curtindo bastante a série, isso é muito legal, então deixa o like, é muito importante, compartilha o vídeo com seus amigos e caso você seja novo aqui no canal da Dedeco, inscreva-se para não perder Rumo ao Estrelato, Master League, Experimentos, isso tudo no PER 2019. Aproveita também e me segue lá nas redes sociais, Facebook, Twitter e principalmente Instagram, estão aparecendo para vocês na tela e também tem os links aqui embaixo na descrição. Como vocês estão vendo, estamos bem no campeonato e estamos somente a 7 pontos do líder, que atualmente é o Boca. Vamos ver se a gente consegue ganhar todos os jogos e torcer por alguns tropeços do Boca, porque a gente enfrenta o Boca na última rodada do campeonato, já pensou? Indola Babonera podendo vencer o título da Liga Argentina? Seria sensacional e a gente vai brigar por isso. Fala galera, primeiro jogo de hoje, os uniformes ficaram um pouquinho parecidos, né? Mas dá para diferenciar de boa. Tira! Tira! Boa, goleiro! Por enquanto só está dando o Banfield, né? E agora a gente não deu um ataque para o gol. Bolão, bora! Bola! Vai! Bate! Uh! Ele pegou! Dá mole! Faz gol! Sétimo gol do Marco André, molecada! De novo! De primeira! Tala! Dois chutes, três chutes, né? Esse daqui é o terceiro chute desse jogo aqui. Segundo gol, molecada. Que golaço! Aplaudem, molecada! Aplaudem! Ó! Nossa! Golaço! Rapaziada pode estar falando aí, ah, Dedé, como você está fazendo muitos gols, né? Está jogando muito de centroavante ali. Até agora eu não fiquei parado na área, né, molecada? Todos os gols que eu fiz foram vindo de trás. Mas eu faço... Fico muito ali no meio, porque o centroavante ele cai bastante pelas pontas. Se vocês perceberem, o 23 daqui a pouco ele puxa para a ponta, né? Ele está na ponta direita, ele está na ponta esquerda, ele não fica centralizado. Por isso que eu encontro dificuldades também de dar uma assistência, né? Enfim, está dando certo, vamos continuar assim. Ó, olha lá. Ele pela ponta, de novo. Está vendo? Aí eu meio que faço a dele, dá certo. Volta lá para a ponta. Quando ele volta para a centroavante, de boa, eu toco para ele aqui, ó. E a gente torce para ele fazer um golzinho. Só que ele é muito ruinzinho. Ele prefere tocar. Faz gol. Aí, ele é muito ruinzinho. É o Osório, mas ele toca bem. Ó, rapaziada. Vencemos com dois gols do Marco André. Estamos com oito gols na Superliga da Argentina. E o Boca perdeu nossa rodada, então diminuímos de sete para quatro pontos. Estamos chegando. Depois dos dois gols, subimos para a segunda posição na artilharia. Será que a gente assume a liderança ainda hoje? Vamos ver. Ó, segunda partida de hoje, hein? Contra o Colom. A gente vai ter, se eu não me engano, dois ou três jogos seguidos em casa, né? Para ganhar os três, meu cara. Para ganhar tudo. Boa. Ó, o Central do Zague, se quiser. Se quiser. Colom. Osório. Atrás. Bate. Uh. Descante a gente gosta. Até agora não deu uma assistência, hein? Vai. Ai, mano. Cruza, cruza. Ó, Osório. Bate. Uh. Calma. Calma. Dá em mim. Osório. Osório. Gol, 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 gol. 1 a 0, molecada. Vamos. Isso. Isso. Isso, o balão. Vai. Faz gol. Ai, eu pensei que ele fez perder, né, velho? Minha primeira assistência jogando e a segunda assistência do Marco André na carreira dele. Eu falo Osório, mas na verdade o nome dele é Bravo. Bravo. Bota isso na tua cabeça, André. É Bravo. Inclusive botaram marcação pra cima em cima dele. Opa. Falta. Ah, não sou eu quem bata a falda. Mas é um baixinho que tá me marcando, ó. Cocô aqui é gol. Ai, 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 ai. Uh. Boa, goleiro. Vai terminar mais uma vitória por 2 a 0. Não fiz gol, mas dei assistência e ajudei o time a vencer. Boa. Boa que a vencer, mas a gente tá atrás, molecada. A gente vai pegar. Não fizemos gol no último jogo, mas o Sandy fez e abriu 2 gols de vantagem na arquilharia. Vamos ver se a gente consegue diminuir agora contra o Estudiantes de La Plata dentro de casa. Faz uma rodada, galera. Lembrando que a gente já enfrentou o Estudiantes duas vezes. Vencemos uma fora de casa e perdemos uma dentro de casa e fomos eliminados da Copa da Argentina. Faz gol. Uh. Bravo ganhou confiança, hein. Na verdade, nesse jogo não é o Bravo. Número 31, se eu não me engano agora, é o Osório. É isso mesmo. Tá jogando esse jogo aqui, é o Danny. Número tempo fraco, hein. Olha aí. Tira. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Jogada rápida. Isso. Vamos. A esquerda. Tem um lateral passando ali, ó. Isso. Contra-ataque rápido. Vou me posicionar aqui pra receber essa bola, hein. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Oh. Faz gol. Tala. Terceira assistência, hein, molecada. Olha aí, molecada. Olha o toquezinho com o pé ruim, amigo. Que assistência sensacional. Começa assim, começa assim. Dois marcando o pai, hein. Que isso. Vou sair dos dois, ó. Ah. Marcar. Vou marcar, vou marcar, vou marcar, vou marcar. Ah, que isso, lateral. Que isso, lateral. Que isso, lateral. Isso, velho. Bora, bora. O cara ficou na dúvida. Se ia ou se ia deixar pra mim. Que beleza. Acabou deixando. Último ataque. Tem que fazer agora. Centraliza lá. Vai. Vai. Não. Eu tenho pedido pro cara cruzou, né. Tá, beleza. Vai. Empate contra o estudiante. Não tá tão ruim, não. Boca venceu o River Plate no Clássico e aumenta a vantagem pra 6 pontos. A sequência de vitória de San Martín termina em 3. A gente tava numa sequência muito boa, né. Mas enfim, molecada. Vamos lá, próximo jogo. Que é contra o Huracan. Lembrando que a artilharia não mexeu, pelo menos ali, nas três primeiras colocações. Bola. Vou centralizar, hein. Aqui. Vai. Dá pra ter até dominado e virado, né. Primeiro. Bora, bora, bora. Isso. Trabalhar no meio sem forçar, cara. Não adianta. O cara tá sozinho lá. Você vai forçar por quê, cara? Vem. Parece. Organizar o jogo. Isso. Atrás, se quiser, hein. Bolão. De primeira. Uh. Bola, hein. Termina regalando o contrário. Meu, Osório. Ah! E foi falta ali, Juiz. Deu falta. Boa. Eu já tinha tocado a bola, mas mesmo assim o cara não me pegou. Olha só, mano. Sou eu quem bata, molecada. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Se tu tirar meu gol, eu vou ficar bolado contigo, hein. Ai, meu Deus. Mano. Se eu não me engano, essa é a terceira cobrança na série ou segunda? E todas foram na trave, cara. Que isso. Bola por cima. Que bola por cima. Eu não pedi essa bola. Ah! E era pronto batido, mas o cara tava chegando atrás. A minha intenção, eu apertei pra ele chutar. Mas estava tão curto. E tinha alguém atrás que ele preferiu cabecear, né. Beleza. Até me tirou, rapaziada. Vamos torcer pro time. E focar depois do próximo jogo. Terminou 0x0 mesmo. Não tivemos gols. Boca, 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 boca. Empatou. Era hora de diminuir, né. O Lanús acabou assumindo a liderança. A gente meteu mais dois gols. Ou seja, o cara já botou quatro gols de diferença pra gente. Vai ser difícil pegar a artilharia, mas vamos tentar, molecada. Da falta, se eu não me engano, nove ou oito rodadas, molecada. Rola a pelota. Agora a gente vai pegar um gigante. Que não tá tão bem, né. Passou. Bolão. Vai, Bravo! Vai, Bravo! Mais uma assistência. Perdeu, Bravo! Olha a bolinha que eu dei pro Bravo, mano. Deixei ele cara a cara com o goleiro. Vamos, vamos, vamos. Parou. Oh! Ele veio meu próprio companheiro, mano. Bate rápido, não. Bate, bate aqui. Era em mim. Olha só, meu Deus. Estraguei a jogada. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Era em mim, era em mim. Passei mesmo assim. Vamos. Um pé ruim. Ah, mano. Que isso, cara. Não conseguiu dominar uma bola, filhão. Marca, marca. É agora. É agora. É agora. Vamos, Osório. Em cima. Em cima. Isso. Bora. Bora. Ai, eu fui driblar, mano. Mano, eu esqueço que ele não é habilidoso pra fazer esses dribles rápidos, né? Mas foi uma boa tentativa. Dá pra ter feito uma escolha mais segura, né? Mas, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem muito jogo. Péssima partida minha. Fui substituído por estar cansado. Agora vamos torcer pro time fazer um golzinho aqui, molecada. Batamos. Boca Junior. Cadê você? Venceu. Venceu o Lanús, né? Era confronto direto. Enfim, agora o Boca abriu oito pontos de vantagem pra gente. O título ficou muito difícil, mas a vaga na Libertadores dá pra buscar. Até porque os seis primeiros vão à Libertadores. Sandro não fervou o Garcia também, não. Ainda dá pra sonhar. Com o título eu acho difícil, mas com a artilharia dá pra sonhar, rapaziada. Fizemos poucos gols, né? Jogamos cinco jogos. Fizemos somente dois gols. Mas, próximo episódio, eu vou tentar ser um pouquinho mais goleador até pra buscar essa artilharia. Próximo episódio teremos jogos importantes aí. Jogos até tranquilos, molecada. Dá pra fazer aí 15 pontos em cinco jogos. E depois sonhar com o título no último episódio. Quem sabe jogar contra o Boca, precisando vencer pra ser campeão. É um sonho, mas é possível. Fechou? Então, molecada. Deixa o like nesse vídeo. Vejo vocês na terça-feira. Então, deixa o like, compartilha o vídeo. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri